Fala galera, beleza! Eu sou o Plexo, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje aqui trazendo pra vocês um vídeo com mega abertura de caixa do patamar 1 até o 30 Porque agora eu tenho uma chance de liberar a Bela, porque quando a gente chega no patamar 30 A gente já consegue liberar o Brawley do Passe nas caixas Brawley Deixa o like pra me dar sorte, porque eu vi boatos aí, porque quem deixar o like vai dar sorte pra pessoa E também vai dar sorte pro Youtube Então deixa o like aí, e se inscreve no canal, pra me dar sorte Vamos começar esse vídeo, roda a vinheta! Então vamos começar essa abertura de caixa aqui, naquela brabeza, vamos lá Vou começar aqui pegando a gema, ó lá, 10 gemas Vamos pegar as moedas também, mais 50 moedas Cadê, cadê? Mais 10 gemas Mais 50 moedas Mais 20 gemas Ponto, vamos botar esses pontos aqui no Brawley que eu ganhar Vamos começar, vamos começar aqui a abrir as caixas Vamos lá Caixa grande Não veio nada Caixa Braw Não veio nada Vamos lá Caixa Braw Caixa, quer dizer Caixa, caixa grande, confio, confio, bora, bora Piscou, piscou Piscou, acessório do estudo É, nós temos que ganhar acessório Propulsou Eu queria esse acessório Então, é, ganhamos Vamos lá, abrir a caixa Braw Caixa Braw Não veio nada Vamos lá Caixa grande Não veio nada Vamos lá, mais uma caixa grande Nada Nada Caixa Braw Nada Vamos lá Caixa Braw Caixa grande Eu confio, confio, confio Caixa grande Vai Vem Brawley Não veio Vamos lá Mega caixa agora É mega caixa Confio 6 itens 6 itens Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio 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 Eu confio Eu confio Vamos lá Eu gênio, mano Cara, ganhamos o eu gênio Mano, peraí Não, não Ganhou o eu gênio Cara, não Tá gravando, mano Tá gravando Tá gravando Ganhei o eu gênio, mano Vou tirar print Cara, mano Ganhei o eu gênio Brawley mítico, cara Muito top, mano Faz muito tempo que eu não tô ganhando Brawley Esse é o primeiro Brawley que eu tô ganhando esse ano Cara, muito top Tá gravando Vamos lá Abrir as outras caixas Vamos lá Caixa grande Vamos lá Mais um Mais um Mais um Mano, não acredito Não, cara Vou tirar print, cara Não, deixa eu ver aqui Tá gravando Deixa eu ver Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Mano, não, para Deixa eu ver Tá gravando Tá gravando Mano, cara Vamos abrir aqui Vamos lá Vem Brawley Vem Brawley Vem Brawley Não veio Brawley Vamos abrir as caixas aqui Ainda tem bastante caixa pra abrir Vamos lá Caixa Brawl Três itens Não piscou Mas caixa Brawl Não veio nada Caixa Brawl Aquelas caixas grandes ali Vamos lá Caixa Brawl Caixa grande Nada Mano, ganhei o look, cara Não tô acreditando Vamos lá Vamos lá Mega caixa agora Vamos lá Seis itens Seis itens Vamos lá Tomara que venha Brawley Tomara que venha Brawley Vai vir Vai vir Ah Acessório do carro É, mas pelo menos Consegui um acessório Alguma coisa Vamos lá Caixa Brawl Não veio nada Caixa grande Não veio nada Também Vamos lá Caixa Brawl Não veio nada Vamos continuar abrindo Caixa grande Não veio nada Vou deixar esses pontos aqui Pra abrir depois Vamos lá Caixa grande Não veio nada Não veio nada Na caixa Brawl Tá chegando a mega caixa Nada Olha lá Mega caixa Cinco itens É, não vai vir nada Agora vamos botar esses pontos aqui De poder ir um Brawley Olha lá Vou botar aqui Vou botar no Eugênio Vou botar no Eugênio Melhor botar no Eugênio Né Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano Ganhei Acessório aqui Mano Ganhei Brawley também Cara Ganhei acessório aqui Do Isto Mano Propulsor Ganhei também Cadê Acessório Aqui do nosso Car O rastro flamejante Ganhei também aqui O Eugênio Já vou Par ele aqui Ganhei Nossa mano De dois mil e pouco de ouro E ganhei também O Lou Mano Cara Eu tô muito feliz Mano Eu tô muito feliz Mano Tô muito Muito feliz Mesmo cara Tô muito feliz Ganhamos aqui o Lou Mano Ganhamos o Lou Cara Ganhamos também O Eugênio Mano Cara Muito obrigado Por ter deixado o like Nesse vídeo Fala aí mano Eu falei que o like Ia trazer sorte Então muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Por ter deixado o like Tchau Valeu Falou E fui